Então galera, eu estou aqui na região de Roma, em Ponte Galeria, e a gente acabou de descer na estação Ponte Galeria do trem. A gente foi abordado pelo fiscal do trem, porque vocês estão embarcando no trem com o bilhete validado, ou sem bilhete, para aplicar multa, e mais uma vez, se tratar de uma linha que vai para o aeroporto de Filmentino, que é fora de Roma, o guardinha que nos abordou se recusou a falar inglês e ficou inventando um modo, metendo o louco, e os guardas aqui são desgraçados, babaca, entendeu, que adoram meter o louco, nossa eles adoram meter o louco. Eles tem uma maquininha, que pega o bilhete mensal assim, coloca como se fosse de cartão de crédito, e consulta para ver se está validado, se tem um abonamento, e esse guardinha que abordou a gente, ele abordou a gente, e pediu o bilhete, aí eu apresentei o bilhete, que é isso aqui, mensal, e não bastando, ele não quis consultar na maquininha dele, como ele faz com outras pessoas, se está validado o crédito, ou o abonamento que eles chamam aqui, que é o depósito da recarga, né, você faz uma recarga, 35 euros, e valida uma vez, ou no trem, ou no bonde elétrico, ou na estação do trem, ou no ônibus, qualquer transporte público que abrange a área metropolitana de Roma, e fica o resto do mês podendo usar e é ilimitado, pode embarcar, você embarcar todas as vezes que quiser, em qualquer um dos transportes, do trem elétrico, do bondinho, desde que seja no perímetro de Roma, no vídeo anterior, o babaca, do guardinha, veio embaçar porque a gente estava com um bilhete semanal, que é um de papel, e a gente não tinha preenchido os bilhetes, tinha comprado no dia 2 e validado no dia 4, aí, quando eu saquei a caneta e falei, ah, se o problema é preencher, eu preencho agora, ele saiu pisando o pé, o guardinha, que abordou da outra vez, e saiu louco porque não conseguiu meter a multa que eles tão gostam de meter nas pessoas, e esse dessa vez de hoje, ele pediu o recibo de papel, se não tivesse com o recibo de papel, ele ia inventar alguma moda para aplicar a multa, eles adoram fazer isso, entendeu? Então, se você estiver em Roma, pegando o transporte como trem, que vai para cidades fora do perímetro de Roma, e você vai desembarcar no perímetro de Roma, anda com a poa do recibo, ou fala o italiano muito bem, e conhece as leis aqui, porque eles vão inventar moda, eles vão tentar te foder, vão tentar aplicar uma multa que é de 200 euros, em quem está irregular no transporte, com o bilhete vencido, ou então com o bilhete sem preencher, ou então sem bilhete, a multa é a mesma, 200 euros, se você pagar na semana é 50 euros, e a recarga no bilhete mensal é 35, que ele podia consultar com outras pessoas, ele até consultou, na minha frente, em outras ocasiões, teve um outro que deu uma bronquinha na gente, que a gente tinha validado primeiro na estação de trem, e depois quando a gente teve que pegar o metrô, a gente validou de novo na catraca do metrô, que não tem como evitar, não tem como, a máquina faz o carimbinho lá da validação, e ele vai implicar que tinha dois, duas validações, não precisava, nem se atentou que a primeira foi no trem, para não ficar irregular, entendeu? E a segunda foi no metrô, que não tem como evitar, porque toda vez que você vai passar na catraca do metrô tem que inserir o bilhete de papel, e agora que a gente está com o bilhete eletrônico, o guardinha vem embaçar pedindo o recibo, e para a minha sorte tinha aqui, na bolsa, o recibo é tanto meu quanto da Tati, que está ali ó, então fica esperto, o guardinha adora o meteoro, adora, fica muito entendo, eles veem que é de fora, não fala italiano direito, eles querem embaçar, querem embaçar, estão todos desgraçados, os babaca, entendeu? para não xingar de outra coisa, porque, muita gente tinha acabado de xingar de outra coisa, porque eu estava no veneno também, mas fica esperto, o guardinha mantinou com o mundo. Então galera, só para complementar, para a nossa infelicidade, o mesmo trem que a gente pegou na Roma Tiburtina, indo em direção a Filmitino, no aeroporto, e que passa pela estação Ponte Galeria que a gente desembarcou, para poder ir no FedEx, foi o mesmo trem que a gente embarcou em Ponte Galeria, vindo de Filmitino, indo em direção a Roma Tiburtina, aí já pensei, lá vem aquele guardinha de novo abordar a gente, mas trocaram, o guardinha fiscal do Treino Itália, que foi em direção a Roma Tiburtina, era outro, aí abordaram a gente, a gente, aí eu já apresentei com o DeBosch, os dois bilhetes mensais, meu e da Tatiane, e os recibinho, nisso eles estavam com uma espécie de tablet na mão, tentando verificar um bilhete avulso, do passageiro ao lado, que estava sentado ao lado da gente, e ele tentou usar lá o QR Code no tablet dele lá, mas não funcionou, daí vem a explicação, já que os guardinhas adoram dar multa nos outros, e pegar as pessoas despreparadas, que não conhecem as leis, não sabem como é que funcionam as coisas, ele tentou transferir a dificuldade dele em consultar o nosso bilhete mensal, já que o equipamento não estava funcionando, para nós, não é que fácil, uma puta de uma empresa, transferindo a obrigação da gente mostrar que nós estávamos em dia, com o abonamento, o depósito para validar o bilhete, e para eles sair isentão, mas por pouco que eu não fazia, então vamos descer aqui, já que esse é o caso, e vamos verificar se tem validado ali na maquinha, lá de fora, daí eu acho que ele não ia aceitar, ele ia querer meter o louco de aplicar uma multa, mas não queria verificar no equipamento fora do trem, que tem o validador, onde ia aparecer, que tanto eu quanto a Tatiane, tinha feito o depósito no bilhete mensal, mas eles por incompetência da empresa, querem transferir da empresa a responsabilidade de o usuário do serviço ter que apresentar as provas de que está tudo em dia, foi isso que aconteceu, eles são bem espertos, aí esse segundo guardinha que abordou a gente voltando para Roma Tibutina, aí ele olhou os bilhetes mensais, e a gente já tinha constatado porque ele abordou primeiro o que estava ao lado da gente, no banco ao lado, e não funcionou o QR Code, e apresentei com deboche assim, o comprovante do pagamento né, que pra minha sorte, e a sorte da Tatiane, eu estava na bolsa, aí ele só olhou assim, não beleza, e falou obrigado, inclusive ele viu que o sobrenome da Tati era Silva, e o meu era Marques de Assis, ele deduziu que a gente seria ou brasileiro ou português, sei lá, porque é Silva né, tem tanto Silva no mundo, e nem falou mais nada, só olhou e saiu fora, foi abordar outras pessoas, então é isso que acontece, a empresa é falha no serviço e que é jogar o BO para o usuário do serviço, mesmo que ele esteja em dia, né, paga, e ainda tem que ficar dando satisfação para esses gordinhas do caralho aí.